É verdade que teve um naufrágio? Teve. Me conta essa história. Eu estava na África, eu e a Bíblia, nós fomos missionários na África. Na época da guerra, se viu lá em Moçambique. E a gente, a vida inteira, eu sempre gostei de sair para o mar, para pescar. E um dia que nós saímos, sabotaram o barco, né? Eu costumava sair para pescar. Sabotaram o barco. É. Eu saí com mais três pastores. E em alto mar, quando estávamos a umas 30 milhas, começou a afundar. Não, para. Começou a afundar. Eu falei para eles, eu vou buscar socorro. Como? Só que nós estávamos muito longe da terra. Eu peguei uma boia que tinha vermelho, a gente marcava os pontos de pesca no GPS e largava uma boia. Eu falei, fiquem nessa boia porque eu vou buscar socorro. Como é que você ia buscar? Eu saí nadando, eu saí desesperado. Mas você nadava bem? Não, mais ou menos. Até hoje eu nada um pouco. Eu fui parar numa ilha, eu fui levado na direção de uma ilha deserta, os técnicos, os geografos mediram e deu oito quilômetros depois. Boiando. Nadei oito quilômetros, nadando. Nadando. Oito quilômetros, só que a corrente puxava, demorei muito. Eu nadei de nove e meia da manhã a cinco da tarde. Não, para. Os que ficaram, dois foram atrás de mim. Esses desapareceram até hoje, nunca mais ouvimos falar. Porque lá tem muito, é ninho de tubarões brancos e tigas. Ai, gente, para. São os mais violentos e, enfim, agressivos. Quando eu avistei a ilha, eu já não tinha força, não é? Porque durante o trajeto ali, a corrente várias vezes me puxou. Eu nadava um quilômetro e era levado dois. Nadava mais um. Eu imprimi um ritmo mais forte. Eu tinha câimbra nos braços e nas pernas. Gente, e se queimou inteiro, no sol? Queimou a água viva. E o sal queimou. Fiquei cego, né? Fiquei com uns 15% só da visão, porque meus olhos sangravam. O sal. A concentração salina lá, ela é... Acho que umas 18 vezes maior que a... No mês, eu ficou apavorado, você orava nessa... E isso é tudo, bebê, 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 pessoal.